Estádio cheio, 60 mil espectadores, cenário raro nos últimos tempos nos campos e estádios de futebol por esse mundo fora. 5 mil adeptos de Portugal prontinhos para apoiar a nossa seleção e vamos ter bola de saída ao que parece para a equipa da Hungria. E agora vamos aqui, com um rejeiro com um passo de espera, a guarda Koneitsak ir precisamente pela hora certa. Tenta arrancar a Diogo Jota, ainda a lutar com a bola, mas chega primeiro o pote quebra para a seleção da Hungria. E a defesa de Golotti, aparece a primeira situação de golo, aos 5 minutos é Diogo Jota. Bernardo Silva. E a abordagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai e aqui a falta. E faz com que os companheiros de trás também inicia essa pressão. Fernandes a bater a bola muito bombeada para Pepe, mas penso que haverá aqui o fora de jogo, será? Tenta o Diogo Jota. Está a Jota, Bruno Fernandes. E não consegue o Rafael Abreu de Abreu a captar a bola e a lançar do nosso lateral esquerdo. Bruno Fernandes para marcar o pontapé livre. Diogo Jota apareceu sozinho. Bem batida esta bola por Bruno. Está Nelson Semedo a manoeuvrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado pelo jogador. A tentar aqui o Diogo Jota ainda tem uma segunda oportunidade, mas teria na expectativa. A bola agora na frente a tentar. E o Diogo Jota ainda, Cristiano Ronaldo. Aí está Cristiano, tenta passar Cristiano, não consegue. Ao corte do jogador, e de facto, isto assim não pode ser. Viram completamente o boneco. A Pepe ali para já colocar um ponto final e temos um salto assinalado. A situação pode ser daquela arte. Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo. No lançamento, novamente, mas ali um fora de jogo tirado ao capitão de Portugal. Vem ali o Danilo e falta. Falta cometida sobre o capitão húngaro, Adam Zalai. Aí está o William Carvalho. Vai tentar o cruzamento e a bola é sair da grande área. A passar para Bruno Fernandes. Atenção a Portugal, Bruno Fernandes, a ativa de Diogo Jota mais uma vez a escapar o Diogo. E ganha o pontapé de canto, não ganha nada. É pontapé de baliza para a seleção húngara. É Bruno Fernandes a bater. Quem entra de cabeça é precisamente o cruzamento, não consegue. Não sente-se medo, o cruzamento de primeira tira. Está Cristiano, ainda Cristiano Ronaldo. Tenta Cristiano. Criar perigo. Eu acho que está a faltar exatamente como acabamos de ver este passo, esta linha de passo. Em que não podemos estar assim. A bola para Portugal. Atenção Portugal, Bruno Silva. Já na grande área, Bruno. A cair na grande área. Manda seguir. Conecte-se aqui. Ainda Bernardo Silva, cruzamento de Bernardo. E Bruno Fernandes no cruzamento. Vai lá. A pisar a área com bola, neste sentido. No sentido em que... No sentido em que está... Aproveitar de um momento para o outro. Lá está o Nelson Semedo. Cruzamento de Nelson Semedo e mais um Silva. Mais um cruzamento de Bernardo. E Cristiano foi lá acima, como lhe é peculiar. Parece que... E pontapé de baliza para Portugal. Uma série de ressaltos pelo apoio. Ainda Diogo Jota. Atenção ao Diogo. Tenta furar, mas ali começou. Está a bola para a grande área. E mais uma desbarcação. Diogo Jota. Deixa escapar a bola ao Diogo. Consegue aqui ficar com a bola. E agora sim. Agora é carregado pelo Bernardo Silva. E aí está o Bernardo para o Nelson no cruzamento. E aí novamente o Lach. Novamente o guarda-redes da Hungria. Não ganha confiança nas saídas. Novamente Portugal, Bruno Fernandes. A recepção é boa, mas... Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Bernardo. Aí está ainda um para o Bernardo. Vai tentar o cruzamento. Rafael Guerreiro a bater o pontapé livre. Este é Portugal. Bernardo Silva. Cruzamento. Bola bombeada. Lá está marcado. Bruno Fernandes. Cruzamento de Bruno Fernandes. Na cara do gol. Cristiano Ronaldo. O que é isto? Rafael. Mais um cruzamento. Tem o jogado da par e aqui mais um lance. Mais um lance. Mais um lance à procura de profundidade. Para Bruno Fernandes. Aí está a pé direito de Bruno Fernandes. Lá na cima. Pem, pem. E a voar o goloche. É mais uma. Adam Zalai. Remato de Adam Zalai. Bola à figura de Rui Patrício. Ui, Bernardo Silva. Cruzamento de Jota. Bola difícil. Vai lá Cristiano. Ali ainda a tentar furar o homem da Hungria. Atenção ao remato. Cá está Adam Zalai. Ali a cair o dano. Jogado. Nelson Semedo. O passo foi do Bruno Fernandes. Nelson Semedo. A bola. Nelson Semedo. O passo de Nelson Semedo difícil. Até a linha. Nelson para o cruzamento. Mais um cruzamento que não sai ali. Agora o cruzamento do Ruban Dias. E a vontade de Cristiano Furar. Aí está Portugal. Ali na grande área já com Jota. Fica com a bola. Esperando pelo apoio. O William Carvalho. O passo ali para dentro. O Bruno Fernandes. Ainda o William. Mais uma bola para a grande área. Esta já passou e vai. Bernardo Silva. Cruzamento. Mais um. Bem jogado. Agora atenção ao Bruno. Bruno vai para o remato. Bruno Fernandes. E a bola passa a centímetros do poste. Nem sei se o Goratis sei. Estes momentos que Portugal tem que aproveitar. Bola dirigida a Cristiano. Atenção à Hungria. Cruzamento largo. Largo, largo, largo. E... Tira. E é difícil entrar. Mais uma bola. A bola roubando dias. E tem na profundidade para o Bruno Fernandes. Ainda o Bruno Fernandes na grande área. E depois... A partir daí poderem rematar. No jogo. Saiu o Bernardo. E mais uma bola na frente. Atenção a Rafa. Ainda a Rafa. A bola não chega ali. E o golo! É o golo da Portugal! Rafael Guerreiro. Apareceu onde ninguém esperava que aparecesse. E a bola foi de fininho, de fininho, de fininho. E aí está. Um zero para Portugal. José Fonte. Atenção a Portugal. Pode ser no 2 a 0. Ainda Portugal. E Rafa na grande área. E o árbitro marca penalti. Penalti contra a Hungria. Cartão amarelo para o Orban. Cristiano a partir para a bola. Tira o golo! Golo de Cristiano! E a decidir. É a mexa dada final na partida. Portugal avança para 2 a 0. E calma. Cristiano. Atenção a Portugal. Cristiano! Para o 3 a 0! Está lá dentro mais uma vez. E o capitão avisar em Budapeste. Hungria 0, Portugal 3. Parecia um joguinho de treino ali. Hungria levou a Portugal empate quando cerraram cuernos na Eurocopa 2016. E é pouco provável que o lado de Santos o tenha todo a sua maneira no martes. Sin embargo, os titulares têm que começar com força. E nos gostaria que Ronaldo inspire a sua lado a uma importante victoria sobre os húngaros. Hungria. Alineación. Kulaxi, Fiola, Orban, Attila Salai, Lobrenzics, Clay Hensler, Nagy, Zaffer, Hollander, Salai, Adam Salai. Portugal. Alineación. Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Fernandes, Silva, Ronaldo, Jota. Estamica.